Então, então tá, vou botar minha roupa de cordão Vou pro cabaré, eu vou para a posição Ei, sabe, meu Deus? Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá um esquerdimão e a melhor menina Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá um esquerdimão e a melhor menina Vê lá, meu cabaré, é sorte em missão Lá a casa das primas, Lá um esquerdimão Vou trazer a roupa de pique Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá um esquerdimão e a melhor menina Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá um esquerdimão e a melhor menina Lá um esquerdimão e a melhor menina Tchau!